Começando o dia com muita bagunça e muita roupa suja pra lavar. Hoje eu quero fazer um vídeo de espadê. Eu quero, eu quero, eu preciso... Tô aqui na cozinha que eu vou fazer um café agora. Eu preciso fazer minhas unhas, principalmente as unhas dos pés. Eu quero fazer um tratamento no meu cabelo pra dar um pouco de brilho e reduzir os arrepiados aqui desses cabelos novos que vão nascendo. E aí eu quero fazer minha sobrancelha, fazer depilação, várias coisas assim. Só que como vocês viram aqui, tem uma baguncinha de cozinha porque não tem como. E eu também tenho que dar um jeito nessa roupa. Mas ontem eu trabalhei o dia todo, ontem foi segunda-feira. Então eu não consegui dar conta e choveu muito também. Aí isso atrapalhou bastante o Mylon. Então assim, eu vou conciliar as duas dois. Até porque eu tenho uma rotina, né? Eu vou fazer café, eu vou ler, vou estudar um pouquinho. Vou treinar. E depois que eu voltar do treino, é que eu vou fazer o meu spa. Vou começar o meu spa. E nesse meio tempo, também vou colocando roupa pra lavar. Porque essa é a vida de dona de casa, né? Não dá pra tirar um dia de folga. Não dá pra tirar um dia de folga. Ai, a gente tem que conciliar tudo. Gente, já me truquei pra ir treinar. Só falta calçar o tênis. E já organizei toda a casa, tudo que tinha pra organizar. Arrumei aqui a cozinha. Arrumei as roupas, né? Que estavam pra pendurar pendureias. Que estavam sem que eu tirei. As outras que eu pendurei, uma eu coloquei ali na varanda. Que agora bate um solzinho. Arrumei o quarto. Agora eu vou preparar meu café da manhã. Acho que eu vou comer... Tem ali pão francês amanhecido. Eu vou comer o pão com... Eu vi um nutricionista falando... Eu esqueci o nome dele, mas eu vou deixar aqui. Esse é o arroba dele, no Instagram. Ele falou que... Você pode comer um pão francês. Desde que você acrescente fibras e proteína. Que é o que eu vou fazer. Eu vou colocar um pouco de alface. Eu tenho tomate ali, mas eu tô com preguiça de limpar e picar. Vou deixar pro almoço. Então, eu vou colocar um pouco de alface, que é a fibra. E vou fazer um ovo mexido. Pra comer junto. Eu falei que ia fazer mexido, né? Mas resolvi fazer inteiro. Aí eu torrei o pão com um pouco de tomilho. E aí eu fiz esse ovo inteiro, com um pouco de manteiga na frigideira. E coloquei açafrão, páprica e sal. E aí, alface. Mais um cafezinho. Quem ainda tá aqui, que eu vou ler um pouco. Vê que tá aqui um solzinho lá fora. Agora são 7,53. Vou comer. E depois ler. E depois estudar. A Bíblia. Vamos lá. Vamos lá. Missão concluída. Trem feito. Agora, 10h33. Já vou começar a fazer um almoço. Adiantar as coisas. Eu fiz o barulho bem na hora de eu gravar. Mas tá aqui o meu almoço. Salada, alface, tomate, pepino. Aí a gente fez uma abóbora. Cozida, arroz, feijão e peito de frango. Provavelmente eu vou jantar a mesma coisa. Finalmente eu vou começar o meu spa. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser tomar um banho. Aí eu vou fazer a depilação. Eu uso lâmina mesmo, tá? Essa aqui, que eu nem sei de que é, mas eu uso... Tá novinha e eu uso qualquer uma que tiver aqui em casa. Por no menos por enquanto vai ser assim. Aí eu vou usar esse produto aqui, ó. Selagem redutora. Primeiro eu vou lavar meu cabelo, então, com shampoo anti-resíduos. Então eu vou tomar banho. Fazer a depilação. Vou fazer uma esfoliação também com esse produto. Vou lavar o cabelo porque ele precisa secar pra me aplicar o segundo passo do produto, tá? Então enquanto eu lavo o cabelo... Depois que eu tiver tomado banho, lavado meu cabelo, eu vou deixar o cabelo secar naturalmente. E enquanto isso, eu vou fazendo as minhas unhas, tá? Tanto a do pé quanto a da mão. Preciso cortar, preciso cortar, lixar. Olha como tão horríveis. Pintar. E a dos pés, então, nem se fala. Eu vou mostrar, vou dar dicas pra vocês de como que eu faço em casa. Sempre fiz em casa. Pra vocês aí replicarem, se quiserem, né? Economizar um pouquinho. O dia que precisar fazer a unha que tiver sem grana, aplica essas dicas. As instruções de uso do esfoliante é passar, massagear e deixar por 5 minutos aqui na pele. Então, enquanto isso, eu vou arrumar das coisas lá pra fazer as unhas, que é a próxima coisa da minha lista. A pele tá lisinha, macia, mas agora eu vou fazer o quê? Vou hidratar mais um pouco. O cabelo vai secando e vai arrepiando. Quando secar, tudo vai cair nó. Eu vou hidratar um pouco e passar um pouquinho de protetor solar também, né? Porque ainda é cedo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar todo o esmalte das unhas, tá? Tanto das unhas dos pés, quanto das unhas das mãos. Essa é a primeira coisa que eu faço. O passo seguinte a esse é cortar as unhas e lixar. Então, vocês vão ver que eu fiz esse processo nos pés. Eu não gosto de unha grande nos pés, porque eu uso muito sapato fechado, muito tênis pra trabalhar, muito escarpão, aquele mocassim, que vocês devem conhecer, porque eu uso ele sempre. Então, eu gosto de manter minhas unhas pequenas pra evitar que machuque, tá bom? Então, corto e lixo as unhas dos pés e das mãos. Das mãos, eu gosto mais de aparar, eu não corto curto. Normalmente, eu só lixo. Mas, como eu fiquei muito tempo sem fazer as unhas, acabou que algumas unhas da mão direita quebraram. E aí, pra dar uma igualada, eu cortei a da mão esquerda e lixei todas elas pra ficarem, assim, mais ou menos do mesmo tamanho. Mas, não muito curta. Porque também, se ficar muito curta, pode machucar, né? Na hora que a gente vai pegar as coisas, a unha, ela protege os dedos, né? É pra isso que ela existe. Até esse ponto, era mais uma questão de gosto, né? Cortar e lixar a unha. Agora, são dicas que eu acredito que vocês precisam mesmo fazer, tá? Vocês precisam mesmo seguir. Que é deixar amolecer a cutícula, tanto dos pés quanto das mãos, em água ou se você tiver algum produtinho, né? Hoje em dia, a gente compra os produtos na farmácia que passam na cutícula, hidratam elas e elas ficam bem molinhas, né? Pra você cortar depois. E depois disso, delas já estarem mais macias, vocês empurram bem, né? Pra poder juntar ali a pelezinha, pra vocês não cortarem em excesso. E eu gosto também de passar a espátula por baixo, assim, de toda a cutícula que eu juntei pra ela soltar mesmo do dedo, tá? Aí fica muito mais fácil pra poder cortar com alicate, como eu tô fazendo agora. E aí, eu sempre conheço de uma lateral, tipo da lateral esquerda, vou até o meio e depois eu pulo pra outra lateral e vou de encontro ao meio. Isso evita que a cutícula quebre, tá? Aí você viu que eu fui até a pontinha, ao invés de subir, eu comecei de cima pra baixo de novo, que aí eu consigo tirar a cutícula inteirinha. Esse é o segredo. Na unha dos pés, a mesma coisa, né? Pra remover a cutícula. Eu empurro toda a cutícula, você vê que nas unhas dos pés parece que formam muito mais pele. Eu também não sei se é por causa do tempo, né? Que eu fico sem fazer, que as mãos eu faço a maioria das vezes toda semana, mas a dos pés eu faço de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, demora um pouco mais. Talvez seja por isso que junte mais. Mas eu faço o mesmo processo, vocês viram? Eu empurro, depois passo a espátula pra descolar da unha a cutícula e daí eu vou com o alicate e começo da lateral, vou descendo e depois pego a outra lateral e vou descendo. As unhas dos pés pode ser um pouco mais difícil, tá? Porque às vezes você não consegue se encurvar tanto. Eu sento numa cadeira bem baixinha pra eu ter acesso aos pés, aí fica muito mais fácil, tá vendo? Aí fui até a ponta, aí comecei do outro lado e até a lateral, comecei do outro lado. E olha só como que eu fiquei sem jeito, sabe? Pra poder tirar a cutícula. É muito difícil o acesso aos pés, eu acho que é por isso que a maioria tem muita dificuldade de fazer a unha dos pés em casa. Mesmo não tendo excesso de peso, nada, dor na coluna ou problema na coluna. Porque chega um momento que você não sabe pra onde você vira o pé e pra onde você se vira. Mas dá certo, é só você ir treinando, praticando em casa, que você consegue fazer tudo em casa. Depois disso, aí elas já estavam limpinhas, tá gente? Só tá esbranquiçado por causa da lixa, essas coisas assim. A minha própria cetona deixa as unhas um pouco esbranquiçadas, mas eu vou passar a base e ela já vai ficar brilhosinha, já vai ficar bonitinha, tá? Depois da base, eu passei um esmalte que é um renda com um pouco de cintilante. E aí já ficaram prontas as minhas unhas dos pés. Nas unhas das mãos, eu só passei base mesmo, porque como eu ainda tinha outras coisas pra fazer, eu fiquei com medo de pintar e acabar estragando, né? Acho que eu vou falar isso pra vocês depois, vou explicar melhor. Terminei aqui, ó. A unha não ficou perfeita, né gente, porque eu não sou profissional, mas ficou muito bom, ficou limpinha. Passei base, passei um pouquinho de esmalte. Na unha da mão, eu só passei base, porque eu ainda vou fazer algumas coisas. Aí pra não correr o risco de esmaltar com cor, né, e depois de escascar, eu decidi deixar só na base mesmo. Aí depois, quando eu terminar tudo, eu pinto ou deixo pra pintar outro dia também. Agora, gente, eu vou... Vou ter que tirar o fone, né, não tem jeito. Eu vou fazer o negócio aqui, meu cabelo já tá seco, já tá bem seco mesmo. Agora eu vou passar a segunda fase do produto. E eu vou passar mais raiz e mais aqui na frente, que é onde fica muito arrepiado quando eu prendo, né? Os cabelos ficam tudo assim. E é isso só que eu quero amenizar. Então, eu vou passar a segunda fase do produto. Deixa eu ver. Na verdade, eu vou fazer uma pausa aqui. Vou preparar uma panqueca e vou fazer um café, vou comer. E depois eu termino. Aí, o que que falta também? Falta o cabelo e falta a sobrancelha, que eu só tiro os pelinhos que crescem aqui embaixo. Eu não modelo, eu não faço nada. Só tiro aqui e penteio e fica ótimo. Pra mim, tá ótimo. Gente, a banana tá extremamente madura. Tá vendo essa parte mais escura? Porque ela tá muito madura. Mas tá ótimo, porque assim ela fica mais docinha. E como não vai açúcar, né? Ela é adoçada. Essa panqueca é adoçada com a banana. Então, tá ótimo. Vai casar perfeito aqui. Mas eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo, não. Um pouquinho de amido de milho. E um pouquinho de fermento. Se tivesse farinha de trigo, eu colocaria farinha de trigo, mas não tem. Então, o objetivo é só dar uma liga com o amido e o fermento pra ver se fica um pouquinho mais macio. O café já ficou pronto. Olha só. Coloquei canela. Vou falar pra vocês a quantidade, se não esqueço. É um ovo, duas bananas bem maduras. Eu vou fazer duas, tá? Vou fazer duas panquecas. E canela a gosto. Canela ajuda a acentuar o sabor doce da banana. E o cheiro também é muito bom. Então, sempre coloco. Vai ficar levinha. Vai saciar a fome, né? Porque tem a proteína, tem bastante carboidrato da banana e do amido. E é uma coisa bem doce. Hoje eu não comi nenhum doce. Tô até pensando seriamente em fazer doce com essa banana. Porque ela tá muito madura e eu comprei ela ontem no mercado. Mas, então, enfim. Pelo menos vou comer uma coisinha doce agora. Vou aí dar uma saciada nessa questão aí. E é saudável, é leve. Comprei o objetivo do dia de hoje. Ficou fofinha. Ficou cheio de buraquinho, tá vendo? De ar assim. Ficou bem fofinha. Deixa eu ver se ficou bom. Hum! Docinho. Vou aproveitar que ainda não é três horas. E vou... Nossa, esse cabelo meu tá muito feio. Vou aproveitar que ainda não é três horas. E vou tomar um pouquinho de café também. Então, vou colocar vocês aí que fica mais fácil. Tanto pra agora, que eu vou passar o creme no cabelo. É... Que é passo dois. Quanto pro próximo... Quanto pra próxima coisa que eu vou fazer, que é tirar os pelinhos da minha sombra assim. Eu procurei aqui... Minha presilha pequenininha, eu não achei. Aí, peguei essa grandona aqui mesmo. Da minha irmã, vou colocar. Aí, aqui eu faço o seguinte. Eu pego... Não deveria. Com a mão. E passo só aqui. Na raiz. Como vocês percebem, olha. Eu tenho bem... Pouco cabelo, né? Então, um tiquinho... Já molha... Tudo... O meu cabelo. Toda a raiz aqui do meu cabelo. E o objetivo disso aqui é o seguinte, gente. Não é pra ter um cabelo mais liso e mais lambido. Então, o meu cabelo não é liso. Mas não é pra ter um cabelo mais lambido. A questão é facilitar a minha vida, né? Que é isso que a gente... É pra isso que a gente trabalha. Pra viver experiências e ter facilidades, né? Comprar experiências e viver facilidades. Aqui, como eu vou à academia todos os dias, sou muito e gosto de chegar e lavar meu cabelo, isso aqui me ajuda a secar o meu cabelo rápido. Só secar, deixar ele secar um pouco natural. Depois passar o secador. E isso aqui me ajuda a deixar o cabelo sem frizz, com menos frizz. Eu seco ele rapidamente. Não preciso ficar passando chapinha. Nada disso. E quando ele tá assim, mais aboroçadinho, eu tenho que ficar passando chapinha. E toma tempo, né? Se eu posso só pegar o secador, jogar ele por cima, é muito mais rápido. Muito mais fácil. Fica muito mais fácil a minha vida. Chegar da academia, tomar banho e secar o cabelo. Modelar com aquela escova que eu tenho. Escova modeladora. Geratória. Muito mais rápido. Agora eu deixo secar um pouco, sozinho, uns 15 minutinhos. Depois eu seco com o secador de cabelo e passo a chapinha só onde eu apliquei o produto. Seco com o secador pra ser mais rápido e passo a chapinha pra intensificar o resultado do produto. Agora, como eu já acabei ali, eu vou tirar aqui minhas sobrancelhas, mas primeiro eu preciso lavar as mãos. Eu sigo lavando roupa, né? Então, fechei a porta por causa do barulho. Não sei se dá pra vocês verem, mas aqui tem uns espelhinhos. Daí lá de cá, acho que dá pra ver melhor. É só isso aqui que eu vou tirar. Eu vou olhar no espelho aqui embaixo. Essa pinça é muito boa, tá? Ela é diferente dessas pinças pequenininhas que a gente compra. E essa é a minha segunda. Dura muito e a ponta dela que demora muito de ficar cega, sabe? Demora muito de ficar cega. Ela é uma ponta mais larga também, mais achatada. Pra passar chapinha no cabelo depois da aplicação do produto, é importante que o seu cabelo esteja bem seco. E aí, você pode secar com o secador, não tem problema. Inclusive, tá até lá nas instruções, né? Você deixa secar um pouco natural e depois você seca com o secador. E daí você passa a chapinha se você quiser um efeito mais prolongado, quiser que fique com menos frizz. A intenção desse produto é reduzir o volume e diminuir o frizz, né? Fazer uma selagem. Então, eu tô passando a chapinha só na minha raiz mesmo. Agora, enquanto eu limpo aqui, eu vou falar pra vocês. Agora, tem uma terceira fase que é um condicionador que também é um matizador. Porque esse produto, ele desbota um pouco o cabelo, ele pode clarear o seu cabelo. Então, se você não gosta, fica com aquele aspecto de queimado, principalmente se você usa tintura e tal. Aí, você pode passar esse matizador. Tanto que tem pra cabelo loiro, castanho, né? Que é o meu. E cabelo preto. Aí, você compra o produto apropriado pra cor do seu cabelo. Porque aí, o matizador vai fazer o efeito correto em cada um dos tipos de cabelo, né? Eu vou lavar também isso aqui, isso aqui, pra guardar. E vou lavar a escova que eu usei pra secar. Enquanto isso, aqui vai esfriando um pouco. Aí, daqui a pouco, eu vou enxaguar. Passar esse condicionador que também matiza. Aí, tem que deixar uns minutinhos. E depois, eu volto pra secar e finalizar. E aí, eu já vou ter terminado, gente. Porque eu já fiz sobrancelha, já fiz unha, depilação, já tomei banho. O cabelo é a última coisa que falta pra finalizar mesmo. E aí, eu posso seguir meus dias da semana, os próximos dias, trabalhando. Que eu já vou estar, né? Arrumada pra isso. Então, eu volto pra mostrar o resultado final. Já deixa o seu like aí, se você tá gostando do vídeo. E inscreva-se aqui no canal. Se você gostou dos tipos de vídeo, se você gostou desse vídeo. Também deixe sugestões aí, tá? Que esses vídeos são vídeos diferentes aqui no canal. Por causa desse mês de abril, que a gente tá em comemoração. Mas, se você quiser mais desses vídeos, deixa aí nos comentários. Deixe sugestões de outros vídeos também. Ah, e mais uma coisa. Eu mostrei pra vocês o almoço. Falei que, basicamente, a minha janta seria a mesma coisa. E vai ser, né? Que é o que já tá pronto. Mas, eu vou gravar um vídeo só sobre a minha alimentação e treino. E aí, eu vou falar. Por que que eu como o que como? E por que que eu treino o que treino, tá? Os resultados que eu espero com isso. Vou voltar. Prontinho. Conseguem ver, gente, a diferença? Aqui, ó. Quando eu puxar esse cabelo aqui pra trás. Tá vendo? Esses cabelinhos aqui que estão arrepiados. Então, isso aqui tava muito pior. Tava muito mais. Agora, eles já tão mais assentadinhos, né? De ambos os lados. É claro que agora eu acabei de escovar. Não passei chapinha, tá? Ele tá só com esse secador aqui, que é modelador. Só isso, mas nada. Ai, eu gostei do resultado. É isso. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia aqui comigo. E a gente se vê no próximo e a gente se vê amanhã. Tchau.